Do Rio de Janeiro, a gente volta pra São Paulo, dando sequência à sabatina das eleições deste ano. A Jovem Pan recebeu hoje, no estúdio do Jornal da Manhã Primeira Edição, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Maicon Mendes, ao vivo, bom dia pra você, Maicon. Conta quais foram os principais pontos abordados pelo candidato do Republicanos. Olá, Kalina, bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã Segunda Edição. Mais uma sabatina aconteceu no Jornal da Manhã e o sabatinado desta vez foi Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Ele respondeu várias perguntas dos apresentadores, como também dos comentaristas. Falou da área da saúde, falou sobre a segurança pública, um ponto delicado aqui no estado de São Paulo. Ele disse que pretende dar uma carreira específica para os policiais militares, como também para os policiais civis. Falta infraestrutura. É o tema sempre levantado, é a bandeira de Tarcísio Gomes de Freitas, já que foi ministro da infraestrutura aqui no Brasil, já que era o ministro do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sobre os ministérios, ele falou também sobre as secretarias. Ele quer fazer a mesma coisa que os ministérios do presidente. Área técnica. Ele não quer colocar uma pessoa de carreira para comandar uma secretaria de estado, se caso for eleito o governador do estado de São Paulo. Exemplo claro. Secretaria de Segurança Pública. Normalmente, o indicado é sempre um militar, alguma pessoa que já atuou na segurança pública. Ele quer fazer diferente, ele quer colocar uma pessoa técnica que tem um olhar de fora para saber os reais problemas que cada secretaria está enfrentando. Vamos conferir então o que disse Tarcísio Gomes de Freitas sobre se caso eleito vai comandar as secretarias aqui no estado de São Paulo. Bom, eu ainda não escolhi o secretário de Segurança Pública, não tenho nome. Agora, podem ter certeza de uma coisa, será um nome muito técnico, um nome que tem identidade, que entenda de segurança pública. O secretariado vai ser todo técnico, assim como foi o ministério do presidente Bolsonaro. Esse exemplo que o Bolsonaro me deu, eu vou seguir na montagem do secretariado aqui no estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas foi questionado também com relação às ONGs que auxiliam a Secretaria de Segurança Pública sobre os números da segurança no estado de São Paulo. Ao contrário do que disse Rodrigo Garcia, que é o atual governador que tenta a reeleição, Rodrigo Garcia não vê nenhum problema na participação, na atuação dessas ONGs. Já Tarcísio Gomes de Freitas, ele acha que isso não deve acontecer. Vamos conferir o que disse. Olha, eu sou contra, né? Eu acho que o tempo de tratar, por exemplo, o policial como suspeito e o bandido como parceiro tem que acabar. Isso é fundamental na política de segurança pública, que tem muito a ver com dissuasão. E não faz sentido nenhum eu ter uma ONG tomando decisão de segurança pública, que é uma decisão que compete ao estado. Política de segurança pública é do estado. Tem que ter ONG falando de o que vai fazer e o que não vai fazer. Tarcísio Gomes de Freitas aparece como o segundo colocado nas intenções de voto, de acordo com a última pesquisa, data folha. Calina. Calina. Calina.